Fala galera, beleza? Favi aqui, vim trazer para vocês mais um tutorial, vou ajudá-los neste caso a instalar esta maravilha de mod que vai te ajudar a fixar, a consertar o problema da aceleração na reta, ao menos nas corridas, tá bom? No qual ele pode não funcionar direito, o que eu sugiro, o quali completo, o que eu sugiro é que você faça o quali de volta única, tá? Ou então você simule o quali, e aí você faz sua corrida, aí sim é garantido que ele funciona corretamente, isso tudo por conta do algoritmo mais restritivo que a EA tem colocado nesse jogo, até eles consertarem, esta é uma solução para você, ok? Antes de mais nada, você tem o link do Race Department, vou colocar na descrição aí, ou é só digitar no Google também, F122 Fixed AI Accelerations ou Straits, ok? Feito isso, tem que fazer seu cadastro obviamente no Race Department, tá bom? O meu está aqui, você vai vir em Download, tá certo meu amigo? Vem Download, vai fazer o downloadzinho, depois o que ele vai fazer? Ele vai pedir para você descompactar o arquivo, Fixed AI Accelerations Mod, tá bom? Aqui ele já dá umas dicas de como instalar no inglês, mas eu vou mostrar para vocês. Se você não estiver utilizando uma skin, no seu F122, sobretudo no MyTeam, que nem esse caso aqui, o que seria uma skin? É você alterar as partes gráficas do jogo, ou seja, uma pintura de carro e tal, aí a situação é mais fácil, que é o que? Você vai até o diretório do jogo, no meu caso, estará aqui no Steam Library, Steam Apps, Common, F122. Você vai na pasta do seu jogo, no meu caso aqui, obviamente já estou com duas pastas, uma que é essa aqui que está com o nome original, F122, que não tem mods, é só para jogar online. E essa aqui, está vendo? F122 com mods, no caso, se você não usa skin, é se você copiar, aí você escolhe a versão, se você quer que a primeira versão vai deixar, vai mudar um pouquinho a aceleração. A segunda de forma média e a outra de forma mais radical, ok? Eu sugiro a média. Então você vai vir aqui e vai simplesmente arrastar o arquivo 2022, line A7, underline groups, dentro do seu diretório DF122, se você não usa skins no jogo, tá bom? Aí você vai mandar substituir os arquivos, ok? Feito isso, é só você jogar. Caso você use skins, meus amigos, o que você vai ter que fazer? Vai ter que baixar o tal do Ego. Aqui, ó, Eagle IRP Archiver. Baixou? Vai pedir para você extrair, instala ele, extrai, perdão, em um lugar que você queira. No caso, está aqui, ó, arquivo, eu deixei aqui extraído a pasta. E aí você vai abrir o Ego, o Eagle, o Ego IRP Archiver 9.0. Primeira coisa, settings, diretório do jogo, Game Directory, coloca lá, tá bom? Set Directory, ok? Deixa eu só antes mudar aqui, que eu estou com o jogo do online. Então eu vou mudar o nome daqui, da pasta que está rodando o jogo, F1-22 para F1-22 original. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? E aqui, que é para eu editar, colocar mods, eu vou deixar como F1-22. Então, agora é assim, Game Directory, ó lá. Beleza, está confirmado que é aqui, ó. F1-22, selecionar pasta. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Open, você vai ter, vamos tomar aqui no arquivo, F1-2022, nós vamos mudar os arquivos dos veículos, dos carros. Então, F1-2022, Vehicle Package, Teams, ó lá, aí vai, você vai ter um monte de equipe, tá vendo? Vou começar pela Ferrari, Textures. Opa, perdão. Vou confirmar aqui para vocês, ó. Se você não usa, vai vir aqui, ó. 2022, Asset Groups. Aqui. Então, 2022, Asset Groups, ok? Está vendo? Como ele mesmo manda, ó. Está vendo? Asset Groups, F1-2022, Vehicle Package. Aí você vai vir na pasta Teams, olha, está vendo? E aí, Ferrari, o app, Ferrari ERP. Você vai fazer isso em todas as pastas das equipes, tá? Aí, o que você vai fazer? Deixa eu até maximizar. Você vai vir em XML Files. Isso se você usa skins, tá? Aí você vai vir aqui. Tem esse arquivo .vtf. XML Files de cima, Import. Aí você vai na pasta do mod. Que é aqui, ó. XML para instalação manual se você usa skins. Eu vou ir na versão médium. Eu vou até dar um Ctrl-C para anotar o caminho. É mais fácil. Ferrari. Ele vai substituir os valores, está vendo? Você vem, dá um save. Ele vai salvar em cima do arquivo original. Está lá na pasta do jogo. Sim. Vai fazer isso para todas as equipes que vêm no mod. Depois você já pode testar o seu joguinho. É isso. É isso.